E aí, Gustavo? Tem um pessoal zoando o Alê aqui. Por quê? Perguntando se ele tá com um bicho no cabelo. Bicho? Ah, por causa do... Eu não tô vendo... Ah, porque também teve uma outra coisa que aconteceu na minha vida. Que a gente não falou. Que é o tempo passando. Cruelmente, né? Não é que... Eu sempre fiz assim... Sempre fui... Que fala que é pobre, né? É, é pobre. Então eu fiz muita ação de tudo, permuta de tudo, 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 tudo. Aí teve uma vez que o cara chegou pra mim e falou assim... Ô, Alê, você tem interesse em colocar uma prótese? Aí eu olhei e falei assim... Olha, eu acho que dá pra aguentar mais um tempo. Falei, não, não, é capilar. Falei, o que é prótese capilar? Eu não sabia que era uma peruca. Uma peruca Nutella. Prótese capilar. Ah, é? É, eu não tô com ela agora. Não adianta você olhar. É. E aí que eu fui entender o que era. E era assim... O cara raspa aqui onde você não tem cabelo. E aí pega um cabelo de verdade, mas que não é o teu. Cabelo de alguém. Tá. No meu caso, acho que foi de uma cincila morta. E gruda aqui. Ele gruda. Meu Deus. Tipo um complemento do cabelo. Não é implante, ele não fura. Não, não, ele cola. Tá. E por isso, ele põe uma prótese aqui. E aí o cara falou, ó, você usa por um mês, você ganha tanto, põe nas tuas redes e tal. Ou o Mauro Betting usa isso. Só que o Mauro Betting, ele nasceu e colocou a prótese. Então ninguém nunca viu o Mauro Betting com outro cabelo que não fosse aquele carpete. Entendi. Então a pessoa se habituou àquilo. Eu não, cara. Eu já tava bem, assim, pouco conhecido. E do nada parecia com uma cincila na cabeça, com a boina do Bop na cabeça. Aí a sorte, e isso aí foi muito legal, cara, que eu ganhei muito seguidor por causa das brincadeiras que eu fazia com a cincila. Eu botei o nome de cincila e ficava brincando o tempo todo com isso. E algumas coisas aconteciam mesmo, por exemplo, a primeira vez que eu fui tomar banho com a cincila, eu tava no futebol, aí abri o chuveiro, tomando banho assim, e fui molhar a cabeça, né? Aí no que eu fiz assim que dá a cabeça, aí eu falei, ih, acabou a água. Aí voltei, falei assim, não, tem água. Aí voltei pra lavar a cabeça, não, acabou a água. Porque aquilo era um guarda-chuva, você não sentia a água. Não chegava no couro, cabeludo? Não, não sei, tu batia ali na xixila e eu pensei que tinha... Devia ser uma sensação estranhíssima. É, mas assim, no programa da televisão e do rádio também, eu falava muito, olha a cabeleira do Alê, é o tio do pavê. O pessoal te chama de tio do pavê ou é você que colocou essa... Os caras brincam bastante com isso lá no Fritada, quando eu fui, eles falavam muito disso assim, dessas tiradas assim, mais de tiozão e tal. Mas eu ficava zoando com a xixila pra caramba, muito assim. E aí era uma coisa bem pouco natural assim, né? Ficava bem ridículo mesmo. E ainda te dava um trabalho, porque eu pensei que ia ficar um mês só. Só que passaram 15 dias, depois 30, depois 40, depois 50. E o meu cabelo aqui de baixo não crescia. Eu falei, como é que eu vou tirar essa caralha se o meu cabelo não cresce? Porque tava abafado, era por causa disso? E também é fraco já, né? Já tá morto, né? E aí eu fui ficando refém da xixila. Eu fiquei três meses com a xixila. E não aguentava mais, você tem que ir toda semana, você tem que ir lá pra lavar, pra botar outra cola. Nossa! E aí teve uma semana lá que eu tinha marcado na quinta-feira de ir, e os caras me chamaram pra jogar futebol. No meu caso, fete vôlei, né? Que seria o nome correto. E aí eu fui jogar futebol e não fui na manutenção. Beleza. Aí fui dormir, acordei no dia seguinte, tô indo pra TV, aí eu olhei assim no retrovisor, cara. A xixila tava do avesso. Simplesmente perdeu a cola. O que? Ela andou? Ela virou. De noite eu dormindo. Nossa! Aí eu tentava ajeitar, cara, mas, puta, não deu. Parecia que eu tava de costa. Ficou um topetão assim? Ficou uma coisa, puta, muito ridícula. Tá no meu Instagram aqui lá. E pra tirar isso daí, como que é? Então, aí porque como fazia tempo que eu não ia na manutenção, a cola foi perdendo a cola. Ah, tá. Então ali ficou mais pra solta. Aí eu fiz o decreto, era uma sexta-feira ainda, pra piorar. Fiz o decreto de sexta-feira, postei, puta, seis mil comentários. Sete mil falando da xixila. Ninguém nem ligou pro texto. Porra, xixila, tá do avesso, não sei o que, não sei o que lá. Cara, eu vou ter que ver esses vídeos. É, tá tudo lá. E aí, eu cheguei pro Rodrigo Rodrigues, saudoso Rodrigo Rodrigues, e sem ninguém ouvir, nem os diretores, nem os colegas, falaram assim, ó, quando for acabar o programa, que a gente for se despedir, você vem e arranca a xixila. Aí, beleza. Ele, olha, muito obrigado, na segunda-feira a gente volta, não sei o que. E eu vou fazer uma coisa que eu tô com vontade faz tempo. Pum! E saiu o legapão dele. E eu, cara, isso aí foi pro... Tipo o CQC, sabe tipo o CQC? Sim, sim. É, aquele Top 5, foi pro mundo inteiro. Caramba! Pro mundo inteiro. Então, o pessoal procurar vai ver isso daí, quem não viu. Puta, vai ver muito. E tá no meu Instagram também. Ah, tá, eu vou ver por lá. E tem uma cena que é muito engraçada, que depois a gente fez o Vardo da xixila. O Mauro Betis tava do meu lado. A hora que o Rodrigo arranca a minha xixila, o Mauro vai saindo de filhinho. Achando que ia sobrar pra ele, cara. E aí, foi até curioso, cara, que... Aí, acabou o programa, né? Eu botei um boné pra sair da TV. E fui direto pro Pet Shop, que seria o lugar da prótese. Cara, a hora que eu cheguei lá, eu tava meio bêbado. Não sei se aconteceu isso com você. Tava meio bêbado de mensagem, assim, de repercussão, né? Porque teve o decreto, ele arrancou a xixila. Aí, eu fiz as postagens ali, né? E chegando muita mensagem, o celular bombando, sabe? Você fica meio tonto, assim, né? Sim. De tanta informação, de tanta coisa que chegou. E aí, saindo nos sites e tudo, porque é uma coisa meio inédita, né? Com certeza. O cara arrancar a peruca do... Ao vivo. Ao vivo. E aí, eu fui direto pro... Assim, foi meio que sem pensar, eu fui lá pro Pet Shop lá. Cheguei lá, cara. Eu não sei se... Eu acho que eu nunca falei isso. Cheguei lá, o filho... Não tava o dono, tava o filho do dono. Que devia ter 13 anos. Então, 13 não tinha, mas tinha uns 20 anos, vai. Aí, eu cheguei lá, tô ali sentado, esperando pra ser atendido. O moleque, ele cagou na minha cabeça. Você é um irresponsável. Que você é onde já se viu. Porque eles vendem a imagem. E é verdade, cara. Que aquilo não sai nem fodendo. Você pode ir pra praia, pode ter uma vida normal. Mas você tem que fazer a manutenção. É, você não fez a manutenção, por isso que descolgou. Porque é onde já se viu, como é que vai ficar. Aí, cagando na minha cabeça. E eu assim, cara. Sabe o que aconteceu? Ele tá falando, eu não tô nem ouvindo, assim. Então, beleza. Fui lá e fui fazer o caminho. A mulher começou a lavar a minha cabeça. Pra dar uma lavada e tal. Aí, eu falei, o que eu tô fazendo aqui, cara? Eu vou botar essa bosta de novo. Um moleque de 12 anos acabou de deitar em mim. Aí, eu falei, olha, você me desculpa. Pode ficar com essa chinchila pra você. E eu não vou pegar mais. Aí, o moleque falou, você vai. Falei, não, não vou. Desculpa, mas eu não vou mais usar isso. Eu vou... Não, não, tem que usar. Falei, aí, fio, essa chinchila no olho do seu cu, seu filho. Aí, o pai me ligou. Falei, não, Alê, não é bem assim, não sei o quê. Vamos conversar. Falei, não, não vamos conversar nada. Eu não tinha por que ser humilhado. A senhora pra fazer um mês. Eu fiz três, cara. E aí, eu nunca mais... Vinha suar aquele negócio também, não ficava? Nossa, cara. Porque, assim, pro Mauro é bom, porque o Mauro não joga bola. O Mauro escreve livro, um atrás do outro. Fica só no ar-condicionado. Ah, e daí pro Mauro fica bom. Várias pessoas. Eu faço atividade, bebo, sou... Me ofereceram um transplante capilar. Da Turquia, lá? Não, aqui do interior, aqui. Você fez? O Morgado fez. Eu ia fazer, só que agora, com o lockdown, eles adiaram porque estão precisando dos leitos dos hospitais lá. É, eu acho muito agressivo, assim. É, né? E, assim, é a mesma coisa que você querer reformar um Fusquinha 78. Eu não vou mexer na minha estética. Só se for por dinheiro. O cara também falou, quer fazer? Eu falei assim, ó, irmão, se você me pagar, eu faço. Só a pergunta não... É. Porque é um pouco agressivo, né? Deve ser, porque ele arranca, tira daqui, sei lá. E eu tenho medo de ficar que nem o Diogo Portugal também, que... O Diogo fez umas duas ou três que deu errado, né? É. É. Pareceu um QI. Cabelo de boneca, né? Mas agora ele foi pra Turquia, parece que agora deu certo, hein? É, foi com o Alex, né? Porque ele levou o Alex junto. É, exatamente. Os caras falaram, ó, vamos acertar que o Alex tá aí.